Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós vamos agora que nos preparar para a nossa oração forte e poderosa, para que o Espírito Santo te encha de força e coragem. Lá em Ageu, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito o meu Espírito sempre estará com vocês, portanto não fiquem com medo. Então essa é a promessa de Deus para todos nós. Ele disse para não ficarmos com medo, pois o Espírito Santo estaria do nosso lado nos enchendo de força e de coragem para vencermos os problemas. Você pode, a partir de agora também, e deixando aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração. Escreva o seu pedido de oração, os seus problemas e nós estaremos orando. Já peço para você que está aqui se inscrever, se você não é um inscrito, porque a partir do momento que você se inscreve, você vai receber orações que vão ajudar muito você. Então clique no botão abaixo do vídeo inscrever-se, acione o sininho, todas as notificações para que você seja avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, eu peço para você dar o seu like e depois compartilhar essa oração. Vamos falar com Deus. Fica comigo até o final. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós agora unimos a nossa fé para a nossa oração forte e poderosa. na tua palavra, o Senhor disse que o teu espírito sempre estaria conosco e por isso não haveria motivo para nós termos medo. E é por isso que eu quero e eu peço ao Senhor que através dessa oração, enquanto essa pessoa ouve essa oração, ouve essa oração, o teu Espírito Santo venha enchê-la com força e coragem. Da mesma maneira que o Espírito Santo encheu Davi de força e coragem para enfrentar o gigante. Da mesma maneira que ele encheu Daniel para ficar firme mesmo na cova dos leões, da mesma maneira que o teu Espírito Santo esteve com Gideão, dando força e coragem para ele enfrentar um exército numeroso. Então eu te peço Senhor, vem agora encher essa pessoa de força, de coragem, porque meu Deus Deus, nós vivemos num mundo onde não podemos esperar pela ajuda dos outros. Nós temos que lutar, nós temos que ir atrás, nós temos que fazer as coisas. Então coloca a tua mão. Coloca, meu Deus, a tua mão para mudar a vida dessa pessoa. Tira esse medo que está atrapalhando ela. Tira esse medo que não deixa às vezes ela nem fazer as coisas. Tira esse medo que amarra ela, Senhor. E que o teu Espírito Santo, que é a tua presença, vem agora sobre a vida dela. E que, ao terminar essa oração, ela esteja abençoada. Aqui, eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração que o teu povo deixa. Visita cada um e venha abençoar, Senhor. Abençoa essa pessoa que tem sido perseverante na oração. Que tem orado comigo aqui todos os dias. Então, abençoa a vida dela. Abençoa também esse que está pela primeira vez. Que está aqui no canal pela primeira vez. Que ele seja muito abençoado. E que os milagres aconteçam. Ah, meu Deus. Que o Senhor ajude a todos que têm buscado aqui nas orações do canal. A todos que têm pedido oração aqui, Senhor. Que todos possam ser ajudados e abençoados pelo teu poder. Pois nós oramos e agradecemos desde já. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. A oração nos fortalece. A oração nos ajuda. Por isso que é importante sempre estarmos aqui orando. Você está pela primeira vez? Se inscreve no canal. Vai ser bom para você se inscrever aqui no canal. Clica no botão abaixo do vídeo. Inscrever-se. Acione o sininho. Todas as notificações. Para que você seja avisada, avisado. Quando estivermos orando. Para mostrar a sua gratidão. Sempre dê o seu like. Clicando na mãozinha. E faça aquilo que vai ajudar outras pessoas. Compartilhe as orações. Pega essa oração agora. Já compartilha ali no WhatsApp. Instagram. Telegram. Facebook. Assim você vai ajudar muitas outras pessoas. Todos os dias eu oro aqui no canal. Todos os dias estamos orando. Não só aqui. Nós temos outros canais aqui no YouTube. Nós oramos todos os dias de manhã. Oramos meio dia. Oramos à tarde. Oramos à noite. E oramos também meia noite. É só você procurar. Oração Pastor José Carlos. É assim que você procura. Oração Pastor José Carlos. Vão aparecer várias orações. É claro que não existe só eu de Pastor José Carlos. Mas você vai saber identificar. Que Deus abençoe você. Vão aparecer aqui mais orações aqui no final. Fica com Jesus. Deus abençoe. Vão aparecer. Vão aparecer. Legenda Adriana Zanotto